Nós, colorados, não temos um dia de paz, realmente, porque além da má fase dentro de campo, depois de dois péssimos resultados contra a vice-lanterna e lanterna do Campeonato Brasileiro, nessa sexta-feira, diversos perfis, inclusive grandes no Instagram e no Twitter, divulgaram a informação de que o Inter estaria com salários atrasados ou direitos de imagem atrasados e que isto teria a ver com os resultados de campo, com mau desempenho nos últimos jogos. Bom, eu apurei bem esta informação para trazer a informação correta para ti que me acompanha por aqui. Afinal, o Inter realmente está com salários atrasados, com direitos de imagem atrasados? Lembrando, ano passado nós tínhamos direitos de imagem atrasados no clube e, inclusive, teve uma greve inédita, com todos os jogadores simplesmente fazendo boicote e não querendo treinar durante uma manhã inteira. Bom, mas vamos lá. Conversei, então, diretamente com a direção do Internacional e questionei, olha, hoje há algum atraso nesses direitos de imagem? Há algum atraso de salários? E o que me foi afirmado é que não há absolutamente nada atrasado. Nem direitos de imagem, nem salários e nem bicho. Porque, sim, a diretoria do Internacional pagou bicho aos jogadores por cada fase que os jogadores foram passando na Copa Libertadores da América. Passou pelo River Plate? Bicho pago. Passou pelo Bolívar? Bicho pago. Então, me garantiram, a direção do Internacional me garantiu que está tudo 100% em dia, que não passa de fake news. Além disso, alguns jogadores também confirmaram que está tudo 100% em dia. Então, não há absolutamente nada atrasado no Internacional neste momento. Nem salários, nem bicho, nem direitos de imagem, está tudo 100% em dia. Mais uma fake news, curiosamente, sendo espalhada após dois resultados ruins. A gente sabe como é que isso daí funciona. Mas vou repetir. Tanto diretoria quanto jogadores negam essa informação, esta fake news que está sendo espalhada. E ainda falando sobre jogadores e sobre fake news, os atletas do Internacional, Aliás, todos não. Alguns dos jogadores do Internacional estão incomodados com o processo eleitoral do clube. Lembrando, nós temos no próximo mês a decisão, digamos assim, a eleição do Internacional aberta para os sócios. Roberto Melo e Alessandro Barcelos. E sim, os jogadores, aliás, alguns dos jogadores estão atentos e por dentro disso. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, de como a política do Inter influencia, sim, o que acontece dentro do campo. Embora muita gente não acredite, embora muita gente acabe desconsiderando, tudo afeta. Eu apurei hoje que alguns jogadores, inclusive algumas lideranças do elenco do Internacional, alguns jogadores vistos como líderes no vestiário, estão incomodados com as fake news eleitorais, digamos assim. Porque somente nessa semana, três fake news já foram espalhadas. A primeira delas, de que Alain Patrick estaria rachado com o Eduardo Cudê. Isso porque, após o empate contra o América, Cudê disse que tirou Alain Patrick porque ele estava exausto e o jogador negou na zona mista. E aí disseram o quê? Que já estava tudo rachado, que o Alain Patrick já não estava bem com o Eduardo Cudê, que os dois já não estavam se entendendo. A outra fake news foi justamente esta, dos salários e direitos de imagem atrasados. Repito, desmentida pela direção do Internacional e também por alguns jogadores. E a terceira é de que o vestiário do Internacional estaria rachado, que o Inter teria hoje problemas no elenco, problemas no vestiário. E estes jogadores que estão incomodados atribuem, então, isto ao processo eleitoral do Internacional. Eles sabem como a banda toca e que, infelizmente, o Inter hoje não tem uma democracia forte. O Inter hoje tem uma guerra de egos na política colorada. O Inter hoje tem uma campanha repleta de fake news. E isso tem chegado no vestiário do Internacional. Isto tem, de certa maneira, minado o ambiente. Até porque algumas destas fake news estão sendo espalhadas por grandes comunicadores, por grandes perfis. Perfis e pessoas que têm um número grande de seguidores. Isso está minando o vestiário do Internacional. Está, sim, minando o dia a dia. Estes jogadores, e repito, entre eles, alguns deles que são vistos como lideranças do elenco do Internacional, estão incomodados. Não vêm logo a hora da eleição do Inter passar. Estão atribuindo estas fake news, infelizmente, à eleição colorada. E hoje nós temos, sim, um vestiário que murchou. Murchou após a eliminação para o Fluminense dentro de casa. E murchou nestes dois péssimos resultados das duas últimas partidas. Que, praticamente, convenhamos, tirou qualquer chance do Inter em estar na Libertadores do ano que vem. Então, nós temos um vestiário que está murcho. Mas não tem nada de rachado. Não tem nada de brigas. Não tem nada de desavenças entre jogadores e também o técnico Eduardo Cudê. E isso daqui não é opinião, tá? É informação. E falando em vestiário murcho, linkando a isto, este é o grande desafio de Eduardo Cudê. Talvez, inclusive, o maior desafio dele desde que voltou ao Internacional. Maior até do que a Copa Libertadores da América. Reanimar o vestiário. Trazer o bril novamente para o vestiário do Internacional. Porque, neste momento, o Inter já não briga mais por uma vaga na Copa Libertadores da América do ano que vem. Ao mesmo tempo, o Inter também não está mais na semifinal da Libertadores. Não estará na final da Libertadores da América. Hoje, o Inter está com um vestiário murcho. Um vestiário para baixo. Um vestiário desmotivado. Jogadores desmotivados. E este é o grande desafio de Eduardo Cudê. Fazer os jogadores se animarem novamente. Fazer os jogadores sentirem aquele bril novamente de estar em campo. Porque, querendo ou não, neste momento, o Inter luta contra o rebaixamento. O Inter ainda não tem a pontuação mínima necessária para evitar o eventual rebaixamento. Não acredito em rebaixamento. Vou seguir dizendo, como já falei tantas outras vezes aqui no canal. Mas o fato é, matematicamente, hoje o Inter briga sim contra o rebaixamento. Então, este é o grande desafio. Esta é a grande meta de Eduardo Cudê. Sacudir o vestiário do Internacional. Trazer o bril novamente. A sede novamente. O tesão novamente que esse time já mostrou ter. Hoje, o Inter e o vestiário colorado, infelizmente, estão apáticos. Estão murchos. Mas o Inter ainda tem metas a cumprir. Importantíssimas no Campeonato Brasileiro. Nessa reta final de campeonato. E já que eu falei de eleição. Antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. Eu quero a tua opinião. Tu é sócio do Inter? Se é, vai votar? Vai votar em quem? Barcelos ou Roberto Melo? Comenta por aqui e já dá a tua justificativa. É bom saber como cada um pensa. Por que vai votar em A ou em B. Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau, tchau. E tchau. Tchau.